Em 3 de abril, Hitler deu outro passo decisivo, deu ordens a seu alto comando para que fossem iniciados os preparativos militares para o chamado Plano Branco, Fall Wise, uma campanha contra a Polônia caso não conseguisse uma solução diplomática para suas reivindicações. Essa ordem não encontrou grande oposição por parte de seus subordinados militares. Depois de se equivocarem totalmente nos episódios da militarização da Renânia, do Anschluss, da ocupação dos sudetos e da anexação da Boêmia e Morávia, os chefes militares não ousaram questionar as ordens de Hitler. Além disso, grande parte dos líderes militares alemães era de origem prussiana e por isso nutriam o ódio visceral contra a Polônia. O Reino Unido e a França esperavam que suas declarações públicas de garantia de ajuda à Polônia, à Romênia e à Grécia fossem suficientes para conter a Alemanha e seus aliados. As duas potências também contavam com a ajuda dos americanos. Em janeiro de 1939, o presidente Franklin Roosevelt pediu fundos ao Congresso para iniciar o rearmamento do país. Multiplicaram-se as declarações de simpatia ao Reino Unido, à França e à Polônia, cujos governos ficaram convencidos de que os Estados Unidos interviriam em caso de um conflito com a Alemanha. Washington, aliás, negou-se a reconhecer o estabelecimento do protetorado da Boêmia e Morávia. Em 15 de abril, o presidente Roosevelt dirigiu-se publicamente a Hitler e Mussolini, exigindo garantias de que não agrediriam a longa lista de 31 países. Embora Roosevelt fosse, sem dúvida, um democrata convicto e um entusiasta do antifascismo, havia outras causas por trás de sua belicosidade em relação à Alemanha, à Itália e também ao Japão. Os Estados Unidos continuavam com problemas para se reerguerem da crise econômica e o rearmamento seria uma forma de solucionar os problemas. Os três países citados representavam um risco para a expectativa americana de criar uma economia de portas abertas em todo o mundo, vital para seus interesses. Nesse sentido, Washington nunca se deixara enganar pelo perfil anticomunista da nascente aliança entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Como escreveu um de seus melhores analistas políticos, o embaixador Joseph Grew, ao analisar essa parceria triangular, é possível perceber imediatamente que o grupo em questão não é somente anticomunista, é uma associação de estados que pretende derrubar o status quo e opor-se a todo o país partidário desse status quo. Para expressar com mais clareza, são os pobretões contra os acomodados. O anticomunismo é somente a bandeira em torno da qual se unem. Em resumo, tudo indicava que apesar do isolacionismo dominante entre os cidadãos americanos, o Reino Unido e a França poderiam contar com os Estados Unidos para conter Hitler caso fosse necessário. No entanto, essa política de contenção seria ainda mais confiável se envolvesse também a União Soviética. Aliás, a Stalin era um passo muito complicado, pois a demagogia anti-imperialista do comunismo soviético despertava pavô em Londres e em Paris desde 1918. Os analistas estratégicos das potências ocidentais não haviam deixado de ler a obra Símbolo de Stalin, Os Fundamentos do Leninismo. Perguntavam-se, pois, como podiam pactuar com a União Soviética, um país que proclamava como seu objetivo acabar com todos os imperialismos e estabelecer o comunismo em escala global. Além disso, em dois países aos quais o Reino Unido e a França haviam oferecido ajuda, a Polônia e a Romênia, seus povos historicamente antipatizavam com os russos e seus governos eram ferozmente anticomunistas. De qualquer forma, uma delegação franco-britânica foi enviada à União Soviética em março para estudar as possibilidades de colaboração militar e as negociações estenderam-se até junho. Hitler não ficou de braços cruzados. Como prova de sua determinação, anulou publicamente o Tratado de Não-Agressão com a Polônia de 1934 e o Tratado Naval com o Reino Unido de 1935. Em maio, a aliança com a Itália fascista, o eixo Berlim-Roma, tomou o corpo na forma de uma aliança militar explícita, o chamado Pacto de Açua. Sobretudo, tentava-se convencer as nações ocidentais de que a Alemanha não pretendia desafiá-las nem atacá-las. O Terceiro Reich e a França haviam assinado em dezembro de 1938, uma declaração conjunta negaram qualquer proposta de agressão mútua. Em abril de 1939, Hitler propôs pactos de não-agressão a todos os países da Escandinávia e do Báltico. Seus diplomatas no Reino Unido repetiram incansavelmente que o Terceiro Reich não somente não tinha a intenção de arrebatar territórios do Império Britânico, como também estava disposto a colaborar com o Reino Unido para mantê-lo em sua posição internacional, já que, de acordo com o princípio racista que fundamentava o nazismo, considerava-se que os alemães e os britânicos, dois povos de origens germânicas, deviam ser aliados. Já em relação aos Estados Unidos, a imprensa alemã argumentou que o objetivo da Alemanha era tão somente estabelecer uma doutrina monroe ou europeia. A Europa para os europeus. Aliás, a Europa para os europeus. Doutrina monroe europeia. A Europa para os europeus. Como no caso da doutrina monroe, uma americana, sob a qual se dizia que o lema A América para os americanos significava, na verdade, A América para os norte-americanos. Muitos acreditavam que essa doutrina monroe, defendida pela Alemanha, significava a Europa para os alemães. Porém, o objetivo dessa campanha era convencer os americanos de que o Terceiro Reich não tinha a menor intenção de desafiar a hegemonia de Washington sobre o hemisfério ocidental, ao afirmar que todos os seus objetivos encontravam-se na Europa. Além disso, para amenizar os efeitos da propaganda americana, os alemães reforçavam que, se Washington tinha tanto interesse pela democracia e pela independência dos pequenos estados, podia começar aplicando essa política à América, onde, de fato, os americanos apoiavam ditadores no poder e intervinham militarmente em outros países sempre que julgavam necessário. Contudo, o local onde seriam tomadas as mais importantes decisões daquele período manteve-se em um discreto segundo plano. Esse local era Moscou. A teoria marxista, leninista, afirmava que o conflito entre nações imperialistas era uma consequência inevitável da competição entre elas. Assim havia sido na Primeira Guerra Mundial, e assim parecia estar à ponta de ocorrer outra vez. Mas, a essa concepção, Stalin havia acrescentado suas teorias sobre a construção do socialismo em um único país. De acordo com essas ideias, a União Soviética poderia ser vítima de um ataque concentrado de todos os países capitalistas e imperialistas. Por isso, deveria se formar um imenso Exército Vermelho para defender a existência da União Soviética, ou, se fosse o caso, para apoiar os movimentos revolucionários no resto do mundo. Stalin interpretar os acusos de Munique como uma tentativa do Reino Unido e da França de desviar o expansionismo alemão para o leste, contra a União Soviética. De acordo com esse raciocínio, Stalin acreditava que Londres e Paris aguardavam o momento em que a Alemanha e a União Soviética se envolveriam numa guerra feroz assistindo de camarote o colapso dos alemães e dos soviéticos, tal como ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Dessa maneira, as duas potências seriam novamente rebaixadas a estados periféricos. Outra possibilidade ainda mais perturbadora era que a Alemanha se coligasse aos países capitalistas europeus e ao Japão para lançar um ataque concentrado contra a União Soviética. Enquanto a Europa acompanhava com atenção a evolução da crise na Polônia, Stalin voltava sua atenção para a remota fronteira da Mongólia com Manchukuo, onde os japonês e os soviéticos enfrentavam-se direto e abertamente. Era uma situação desesperadora e Stalin deu um giro de 180 graus em sua política internacional. Uma delegação comercial soviética viajara para Berlim em abril para negociar acordos econômicos. Seus membros começaram a sondar os alemães sobre a possibilidade de se chegar a acordos políticos de amplo alcance. Ao receber uma afirmativa, Stalin ordenou um feroz expurgo no Comissariado de Assuntos Exteriores, Ministério encarregado das Relações Internacionais, que vinha patrocinando a política de aproximação com as democracias ocidentais. A nova orientação política tentaria conseguir um pacto com o terceiro Reich, que beneficiaria os dois países à custa da Polônia. Hitler, o campeão do anticomunismo mundial, o homem que confessar em minha luta que o objetivo da Alemanha seria conseguir espaço vital à custa dos eslavos da União Soviética, começou a jogar o jogo de Stalin. Ele acreditava que, se o terceiro Reich e a União Soviética chegasse a um acordo que impedisse o confronto armado entre as duas nações, nem o Reino Unido nem a França se atreveriam a honrar as garantias dadas à Polônia. E, se esses dois países não interviessem, a Alemanha conseguiria outra vitória com facilidade, dando um passo a mais na estratégia de Hitler de redesenhar o mapa da Europa sem provocar uma guerra generalizada. O momento de acertar as contas com o comunismo soviético ficaria para depois. Stalin, por sua vez, avaliava que, caso houvesse um conflito da França e da Grã-Bretanha contra a Alemanha e a União Soviética, a União Soviética obteria certas vantagens. Repetindo, Stalin, por sua vez, avaliava que, caso houvesse um conflito da França e da Grã-Bretanha contra a Alemanha, a União Soviética obteria certas vantagens. Fosse quem fosse o vencedor desse conflito, ele acabaria exaurido e, como a Primeira Guerra havia demonstrado, as oportunidades revolucionárias costumavam surgir após conflitos entre imperialistas. Por isso, pelo menos por hora, a retórica antifascista deveria ser enterrada. Os negociadores alemães e soviéticos iniciaram as discussões para concretizar o pacto, tendo em vista que a Alemanha ganharia uma enorme vantagem em relação à Polônia com uma declaração soviética de não agressão. A União Soviética não deixou por menos. Depois de submeter à Polônia, a Alemanha deveria ceder a ela as regiões habitadas por ucranianos e vielos russos. Além disso, o Terceiro Reich deveria reconhecer a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Bessarabia romena como áreas de influência soviética, onde Moscou teria toda a liberdade para recordar, para reordenar, perdão, as fronteiras. O ditador comunista demonstrava ser um bom aprendiz da política imperialista dos Kizáres. Hitler finalmente concordou com as condições de Stalin. Em 23 de agosto de 1939, o mundo assistiu a um espetáculo inesperado. Berlim e Moscou proclamaram a existência de um tratado de não agressão mútua. A cláusula referente à repartição da Europa Oriental em zonas de influência foi mantida em segredo. Os antifascistas e anticomunistas do mundo inteiro ficaram confusos. Os governos de Londres e Paris também ficaram surpresos. Alguns analistas britânicos já haviam chamado atenção para o fato de o Império Britânico ser suficientemente extenso para que alemães, italianos, japoneses e soviéticos encontrassem uma maneira de reparti-lo entre si, unindo-se então para enfrentar a Grã-Bretanha. Antes que essa aterrorizante perspectiva tomasse corpo, era preciso neutralizar o poder da nação que parecia mais perigosa, a Alemanha. Na realidade, não havia nenhum preparativo militar para ajudar a Polônia de forma razoavelmente rápida. Só restava, pois, confiar que os poloneses fossem capazes de resistir por tempo suficiente para que as tropas britânicas pudessem se organizar para ajudá-los. Os poloneses afirmavam com entusiasmo que seriam eles que acabariam avançando sobre Berlim. Os estados maiores ocidentais não estavam tão otimistas, mas também não acreditavam numa vitória fulminante por parte da Alemanha. Avaliavam que a Polônia poderia resistir por pelo menos seis meses aos alemães. De fato, atribuía-se muito mais capacidade militar ao exército polonês do que ao soviético. Já era tarde para voltar atrás. Dois dias depois do pacto germano-soviético, a aliança entre Londres e Varsóvia elevava-se à condição de um pacto de assistência mútua. Mussolini comunicou a Hitler que, em função dos esforços empreendidos na guerra contra a Etiópia e na Guerra Civil Espanhola, a Itália não estava em condições de ir à guerra e que, por isso, se declararia neutra, o que foi uma decepção para Berlim. Hitler ordenou que o início do ataque contra a Polônia, marcado para 26 de agosto, fosse adiado para que ele pudesse realizar negociações de urgência com o Reino Unido, de modo a tentar excluir esse país do conflito. Mas não houve sucesso na tentativa de negociações e, no dia 31 de agosto, Hitler emitiu a ordem para que Warmart iniciasse suas operações militares contra a Polônia no dia 1º seguinte. Em agosto de 1919, foi firmado o Tratado de Versalhes, tão injusto que, segundo o economista britânico John Maynard Keynes, provocaria outra guerra duas décadas depois. Keynes acertou em cheio. A Segunda Guerra Mundial começava 25 anos depois do início da Primeira Guerra. Contudo, se em agosto de 1914, multidões entusiasmadas haviam se lançado às ruas de Viena, Berlim, Paris, Londres ou São Petersburgo para saudar o início da guerra, em setembro de 1939, não houve nenhum alvoroço popular. O mundo inteiro sabia que a nova guerra seria a mais terrível de todas. 1933 a 1939. O Fortune Summit, não sei, F-O-R-S-C-H-A-U-N-G-S-A-M-T, um sucesso do Serviço de Escuta e de Criptoanálise. Os acordos de Munique, assinados ao final de setembro de 1939, foram uma demonstração clara de que a França e a Grã-Bretanha acreditavam poder manter a paz. O resultado dos acordos foi a incorporação dos sudetos pela Alemanha, arrebatados da Tchecoslováquia. Como já havia acontecido em situações anteriores, os serviços de escuta e de criptoanálise tiveram um papel importante no desenvolvimento desses acordos. A Alemanha nazista tinha vários desses serviços. Um deles, talvez, também um dos menos conhecidos, era o Fortune Summit, perdão, também conhecido como F-A-M-T. Foi criado em 1933 por Gottfried Schaper, membro do Partido Nazista de 1920, desde 1920 e funcionário do Departamento de Códigos do Ministério da Defesa, desde 1927. Em fevereiro de 1933, ele expôs a ideia de criação do F-A-M-T a Hermann Goring, que a aceitou de imediato, porém colocou na frente do projeto Hans Schinf, S-C-H-I-M-P-F. Um perito em criptografia naval, com contatos na ABWR, o Serviço de Inteligência Alemão. Inicialmente, o novo departamento funcionava no Ministério da Aeronáutica e empregava poucas pessoas. Em julho, já estava com 20 funcionários e especialistas no departamento. Logo, se tornou necessário mudar a sede, dado o crescimento contínuo do departamento, que se instalou em 1935, na Schillestrasse, S-C-H-I-L-L-E-R-S-T-R-A-S-S-E, em Munique. Nesse mesmo ano, Schinf morreu e foi substituído por Christopher von Essen, embora fosse Schaper quem realmente dirigisse o serviço, passando a fazê-lo oficialmente em fevereiro de 1944. Goring tinha conhecimento de importância do Forschungs Summit, o F-A-M-T, e de sua utilidade, autorizando pessoalmente a escuta e a interceptação. Pode-se ter uma ideia do crescimento da importância do F-A-M-T pelo número de pessoas que passaram a trabalhar no serviço em 1943, 6 mil, contra as 20 de 10 anos antes. Inicialmente dedicado à escuta telefônica, em breve acrescentaria aos postos de escuta telefônica. Aí seria Forschungs Telen, F-O-R-C-S, de novo, né? F-O-R-S-C-H-U-N-G-S-S-T-E-L-L-E-N. Outros postos especializados, aumentando as possibilidades de obtenção de informações. A criptografia foi o departamento mais produtivo da organização, conseguindo decifrar 3 quartos do total de códigos sobre os quais trabalhou, incluindo as mensagens diplomáticas da França, da Itália e do Reino Unido. Antes da guerra, os alemães haviam conseguido decifrar metade dos telegramos diplomáticos que passaram por Berlim e, durante a guerra, foram interceptadas cerca de 3 mil mensagens por mês. Contudo, não conseguiram quebrar os códigos soviéticos, com exceção dos relacionados à indústria de armamentos ou o Código Diplomático Britânico de alto nível. O Forschungsamt, na época do Acordo de Munique, captava e decifrava sem problemas as comunicações diplomáticas entre Praga, Londres e Paris, auxiliado pelo fato de as linhas telefônicas entre Londres e Praga passarem pela Alemanha. A maioria das mensagens decodificadas revelaram que a França e o Reino Unido se absteriam de qualquer intervenção no caso de um conflito armado pelo controle dos sudetos, JRS. E aí tem uma imagem aqui com a seguinte legenda. Hitler e Mussolini cumprimentam-se após assinarem o Pacto de Munique em 29 de setembro de 1938. Aí os textos que eu já li aqui, né? Os britânicos queriam impedir a todo custo da hegemonia de uma nação sobre a Europa. Aí o outro texto que eu li, tá escrito assim. Os Estados Unidos continuavam com problemas para se reerguerem da crise econômica. Depois, o mundo ficou atônito quando o Berlim e Moscou assinaram o Pacto de Não-Agressão. E aí tem mais umas figuras aqui que eu preciso mostrar para vocês. Tem uma imagem aqui de Hitler, né? Com a seguinte legenda. A incorporação da Áustria e dos sudetos ao Reich levou Hitler ao auge de sua popularidade. Mas depois tem uma imagem aqui de um soldado, né? De um combatente alemão. Vamos lá. Veja só. Ele é de frente e de costas, tá vendo? Eu vou ler tudo aqui para vocês. Vamos lá. De cima e embaixo, tá? Correia para alinhar o uniforme ao corpo. Recipiente cilíndrico de metal para guardar a máscara antigás. No exército alemão, seu uso era obrigatório. Bolsa lateral para guardar a ração diária de comida. Porta cantil de uso obrigatório no exército. Reforço traseiro das calças de montar. Fuzil Car 98K. Esporas para montar a cavalo. Depois... Ele de frente, né? Capacete de aço Stahlheim. Acho que é isso mesmo. S-T-A-H-L-H-E-L-M. 35. Do lado esquerdo, o emblema com as cores da bandeira da Alemanha. Depois... Kragenpaten. Não sei. K-R-A-G-E-N-P-A-T-T-E-N. Espelho bordado no colarinho. O detalhe amarelo era o distintivo de armas à cavalaria. Sinto com o lema. Deus está conosco. Gott mit uns. Não sei. G-O-T-T-M-I-T-U-N-S. Cartucheiras para guardar a munição do fuzil Car 98K. Calças de montar com reforço lateral. E aí, bota alta de montar com espora. Esse aí, então, é o equipamento básico de um combatente alemão mostrado aqui nessas duas imagens. De frente e de costas de um soldado da cavalaria. Aí tem mais uma imagem aqui. Olha só, os distintivos para os uniformes da milícia S.A. Braço armado do partido nazista. Olha. Todos os distintivos aí, né? O problema é que não tem tradução. Aí fica difícil, né? Não tem tradução. Aí, o último texto do capítulo 11, né? Do volume 1 aqui da nossa coleção. Vamos lá. Cinema. Aí tem um nome aqui bem complicado, né? Em alemão. Leni Riefenstahl. Riefenstahl. Leni Riefenstahl. Acho que é isso. A primeira grande guerra foi o tema mais abordado nos filmes produzidos no período entre as duas guerras mundiais. As histórias dividiam-se em dois estilos narrativos. Um que se limitava a retratar façanhas e batalhas. E outro que tentava refletir sobre o absurdo da guerra. A gente vai ler esse texto aqui, né? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Não, não tá, não. Vamos lá. Ah, é. Depois eu tenho que mostrar mais uma coisa pra vocês. Quando terminar aqui eu mostro. Após o armístico que pôs fim às utilidades da Primeira Guerra Mundial, várias produções cinematográficas foram ambientadas no conflito. Uma das primeiras a ser exibidas foi Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. De 1921. O filme foi baseado no romance do prolixo escritor espanhol Vicente Blasco Ibanez. E dirigido pelo irlandês Rex Ingram. O drama contava a história de membros de uma mesma família que tomaram parte da guerra militando em lados opostos. No filme O Grande Desfile, de 1925, o diretor americano King Vidor trouxe ao espectador as experiências de um jovem de uma família de classe alta que decidiu solicitar no exército dos Estados Unidos para lutar na Europa. Na frente de batalha, ele partilha os sofrimentos da guerra com os companheiros pertencentes a outras condições sociais. O filme teve enorme aceitação por parte do público e tornou-se um sucesso de bilheteria. Um ano depois, o diretor americano Raul Walsh assumiu as filmagens de O Preço da Glória, de 1926. Outra grande produção que abordou a rivalidade entre o capitão e o sargento. O filme sem novidade no fronte, de 1930, baseado no romance homônimo do alemão Erich Maria Remarque, foi uma grande mudança na maneira de abordar as questões de guerra. Tal como na obra literária, o diretor Lewis Millstone empenhou-se em mostrar a guerra em toda a sua crueza, lançando mão de imagens de batalhas. O discurso patriótico, feito por um professor e seus alunos, enche-os de entusiasmo para alistarem-se no exército. Pouco tempo depois, eles descobrem a absurda carnificina em que se envolveram. A produção francesa, A Grande Ilusão, de 1937, de Jean Renoir, segue a mesma linha, mas sem recorrer às fortes cenas do campo de batalha. Ao contrário, a história é ambientada em um grande campo de prisioneiros alemão, de onde os protagonistas tentam fugir a qualquer custo. Na Itália, Mussolini proibiu a exibição do filme. Na Alemanha, sua projeção enfrentou grandes protestos dos membros do partido nazista. As produções que retratavam combates aéreos tiveram uma relevância especial nesse período. A maior parte delas foi realizada sob o selo de superproduções, usando os mais modernos recursos de mídia. Além disso, podia utilizar um grande número de aeronaves e pilotos veteranos dispostos a arriscar a vida por alguns dólares. Não há dúvida de que o americano William Weillmann era o diretor mais indicado para a produção de Asas, de 1927. Ele mesmo havia combatido nos céus de frente ocidental como parte do corpo aéreo Lafayette. Para dar mal ao realismo às tomadas, Weillmann decidiu acoplar algumas das câmeras a aviões. Os resultados foram surpreendentes. Tudo no filme se pôs a serviço do entretenimento. Se o roteiro exigiu um acidente de avião, produzia-se um acidente. Para essas cenas, havia pilotos dublês, como Dick Grace, um especialista nesse arriscado ofício. O esforço foi recompensado com o primeiro Oscar de melhor filme da história do cinema. O americano Howard Huggs seguiu o rastro de Weillmann ao dirigir Os Anjos do Inferno, de 1930. Determinado a realizar a maior produção já exibida até então, o milionário diretor foi capaz de reunir uma frota de até 87 aeronaves. A Patrulha da Madrugada, de 1930, dirigida pelo americano Howard Hawks, surgiu no mercado em pleno fornecimento do cinema sonoro. Tal como seus antecessores, a produção oferecia uma magnífica exibição de cenas de combate entre caças. Diante dessa estreia, o diretor Huggs sentiu que seus investimentos estavam ameaçados e decidiu retomar as filmagens de Os Anjos do Inferno em versão sonora. Na nascente União Soviética, a produção cinematográfica desenvolveu-se sob outra perspectiva, a de ser utilizada como uma poderosa arma de propaganda. Por ocasião da comemoração do 20º aniversário da Revolta de 1905, o diretor Sergei Eisenstein foi contratado para rodar um filme sobre o tema. O resultado foi a obra-prima, o encuraçado Potenkin, 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 1925, que deu vida nas telas da rebelião protagonizada por marinheiros do navio homônimo. Dois anos depois, apareceria outubro de 1927. Também dirigido por Eisenstein, a pedido do Comitê Central do Partido Comunista, o principal objetivo dessa produção era comemorar o décimo aniversário da Revolução de 1917. A produção espanhola, Serra de Teruel, de 1939, não acompanhou as novidades do período. O diretor André Mauro, M-A-L-R-A-U-X, enfrentou dificuldades, uma vez que a produção aconteceu enquanto o país estava mergulhado na guerra civil. Desde seu início, em julho de 1938, a filmagem foi uma verdadeira luta contra o relógio. Por um lado, tentava-se evitar que a filmagem fosse prejudicada pelos bombardeios que castigavam Barcelona. Por outro, o filme ficou privado da participação de soldados convocados para a frente de batalha. O cinema de Leni Riefenstahl, a serviço dos nazistas. Nascida em Berlim, no dia 22 de agosto de 1902, Helene Bertha Amalia Riefenstahl, ou simplesmente Leni Riefenstahl, iniciou sua atuação no mundo do entretenimento como bailarina, fazendo parte do Douche's Theater. Ela seria a protagonista de cinco filmes, a maioria deles sob a direção de Arnold Funk, F-A-N-C-K. O filme A Luz Azul, de 1932, seria sua estreia como diretora, em parceria com Bela Balaz. B-E-L-A, acento agudo no E, espaço. B-A-L-A, acento agudo no A, Z-S. O trabalho realizado por Riefenstahl, por trás das câmeras, logo chamou a atenção de vários dirigentes do NSDAP, entre eles o próprio Adolf Hitler e também Joseph Goebbels. Os primeiros contatos entre o NSDAP e a cineasta não demoraram. Entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 1933, estava previsto que o NSDAP celebraria em Nuremberg seu quinto congresso. Leni Riefenstahl foi convidada a filmar esse evento. A Vitória da Fé foi o primeiro documentário que seria depois a trilogia de Nuremberg. Produzido inteiramente pelo Ministério da Propaganda, os resultados obtidos pela direção de Riefenstahl puderam ser observados durante a primeira exibição do documentário em 1º de dezembro de 1933. O sexto congresso do NSDAP, realizado em 1934, seria o cenário do segundo documentário intitulado O Triunfo da Vontade. Um total de 18 operadores de câmara foi empregado na filmagem. A diretora orientou-os a captar imagens do evento usando perspectivas incomuns para a época. Posteriormente, esse trabalho seria completado mediante o uso de uma cuidada técnica de montagem, resultando no mais eficaz documentário Propaganda já filmado. O documentário O Dia da Liberdade – Nossas Forças Armadas encerrou a trilogia. As filmagens também aconteceram em Nuremberg, enquanto ocorriam algumas manobras de Varmart durante a celebração do 7º Congresso do NSDAP para o ano de 1935. O próximo filme de Riefenstahl seria um documentário dedicado à 11ª edição dos Jogos Olímpicos realizados em Berlim, em 1939. Tal como tinha acontecido em produções anteriores, os recursos técnicos usados na ocasião foram verdadeiramente notáveis. Nada menos do que 48 operadores de câmara foram empregados para captar o esforço dos atletas. As câmeras captaram imagens tanto de ângulos convencionais como de perspectivas pouco usuais, tomadas subaquáticas ou aéreas a partir de um balão. Os resultados finais somaram um total de 400 mil metros de fitas gravadas. A diretora ainda passaria 18 meses trabalhando sozinha na sala de montagem para finalmente apresentar um documentário com 4 horas de duração. Com o título de Olímpia, o documentário estreou em abril de 1938 em uma projeção privada para Hitler no dia de seu aniversário. Por causa de sua extensão, o documentário foi dividido em duas partes, com os seguintes títulos, Festa dos Povos e Festa da Beleza, JMS. E aí vem a última imagem aqui do volume, com a seguinte legenda. O documentário Olímpia, ao qual pertence este programa, aliás, este fotograma, foi uma das obras-primas de Leni Riffen. Leni ou Leni, pessoal, não sei. Bom, esta então foi a leitura do primeiro volume da nossa coleção, que possui 30 volumes no total. É isso aí, meu muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!